Hello, hello! Bem-vindos ao canal do Era Faz Sentido. Voltamos hoje em nossa saga de casais bíblicos. Nossos casais tão amados, que a gente tá começando aí uma saga de fazer vários casais bíblicos. E um dos mais pedidos foi Josué e Aruna, que a gente vai assistir aqui hoje. Gente, assim, a Record é um pouquinho complicada com direito de autorado, então a história vai ser um pouco menor do que eu programei. No total, ele teria aí 45, 60 minutos, mas aí a Record foi pedindo pra tirar as cenas e fui tendo que enxugar o Edith. Tá maravilhoso, dá pra assistir bem gostosinho. Então, já se inscreve, ativa a notificação, deixa o like, comenta quais são os próximos casais bíblicos que eu tenho que trazer aqui no Era Faz Sentido. E bora pra Josué e Aruna. E fale comigo como o senhor falava mais com o Isaias. Entender a direção que eu tudo preciso. Moisés, meu servo está morto. Você e todo esse povo. E vá à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos seus pés, eu te dou, como prometi a... Vai caminhar um pouquinho? Vamos caminhar. Meu Deus, Felipe, é um estrangeiro, deve ser Diego. Eu dou conta dele, Aruna. Não tem uma. Não, não tem uma. Solta! Vem! Calma. Você está bem? Estou. Graças a você, Josué. Já gostei de uma coisa... Ela não ficou esperando Josué defender ela. Ela foi lá, pegou a espalha e... Se defendeu e ainda ajudou ele. Que eu achei, assim, incrível, 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 né? Porque o povo fala... Ai, mas as histórias de casais bíblicos, só os homens que defendem. Não. Tem mulheres incríveis nas histórias da Bíblia. Tem mulheres incríveis. Assim como tem homens fortes, também tem mulheres fortes e incríveis. Meu Deus, Elieber. Onde está Elieber, Darda? O estado dele é grave, mas eu farei tudo o que puder. Ai, Elieber. Coragem. Elieber é muito forte. Vai escapar. Agora venha. Eu vou te acompanhar até em casa. Temos que dar notícias aos seus pais. Não, eu saio de perto dele. Foi Elieber que me ensinou a lutar. Ele sempre foi tão atencioso comigo. Vamos. Precisamos avisar a sua família. Você devia descansar, Josué. E por si, Joron. Antes mesmo de eu sentir sede, a loja se aproximava com um copo cheio d'água. O que aconteceu não foi culpa sua? Eu sou o chefe das trilhas. Eu sou o responsável pela vida de cada um dos hebreus. Ainda mais por aqueles que estão mais próximos a mim. Eu tenho a obrigação de dar conta. Todos nós estamos prontos para dar nossa vida. Para cumprir a aliança de Deus com Israel. Homens, mulheres, crianças, pastores e criados como ele. Um eu, assim como os velhos. Assim como todo hebreu. Em cada uma das doze tribos de Israel. Está mais corajosa e determinada que muitos guerreiros que já conheceram, né? Obrigado pelas palavras, amor. Tudo bem, Josué. Não foi nada. Gente, assim, estou falando por prévia. Não vi e não sei o que vai acontecer. Mas o temperamento da Aruna é um temperamento difícil. Não é uma pessoa fácil de conviver. Se ela não gosta de alguma coisa, ela já vira a cara. Ela já fica assim revoltada. Então, vamos ver como é que vai ser isso daí. Como é que vai decorrer essa história. Os velhos já começaram errado. Eu que não queria estar na pele de Salma e Melquias. Como isso foi acontecer? Não pode ser. É um absurdo. Que Deus nos proteja, meu pai. A gente agora impedir que caiam em uma armadilha. Alguém precisa correr até eles e avisá-los antes que entrem Jericó. Eu vou, Josué. Eu vou. É meu filho que está correndo perigo. Eu vou. Eu vou agora mesmo. Melhor não, cara. Saia agora mesmo. Nos alcançam antes de amanhecer. O cavalo vem e sei que posso chegar na terra. Agradeço a sua boa vontade, Aruna. E a sua coragem. Faça isso. Você irá como mensageiro. Deve partir agora mesmo. E obrigado, Alana. Pense que vai. Vou tentar alcançar Salma e Melquias. Não ouviu o que Josué disse, sua tonda? Não é para você ir a lugar algum. Preciso fazer alguma coisa, Samara. Não posso ficar de braços cruzados. Você só vai por cima do meu cadáver. Eu também vou. Se cada um for por um caminho, teremos mais chances de alcançá-lo. Josué ficaria muito bravo se você fosse. Pensando bem, Aruna, eu acho que você deve ir sim. Faça o que achar ser o certo. Aruna, se eu fosse você, eu não... Eu vou, Zaquio. Como disse, se cada um de nós for por um caminho, teremos mais chances de alcançar os espiões. Não se desperdiça ainda. Pois não? Você está bem? Hoje, quando acordei, não a vi junto com sua família. Eu tinha muitas coisas a fazer. Alimentar a criação, buscar água fresca para a refeição da manhã. Claro, você tem suas responsabilidades. E temos um outro motivo para comemorar. A tenda que Josué nos deu já está pronta. A tenda de vocês foi atacada por minha causa. Era o mínimo que eu poderia fazer. Então, podemos nos mudar amanhã e parar de incomodar o nosso líder? A sua generosidade conosco, Josué. O alívio da Aruna de ter uma tenda e não precisar ficar lá na tenda do Josué é, assim, impagável, né? Enquanto a outra lá está assim, ah, quero continuar aqui, que delícia ficar aqui com o Josué. Não, a Aruna está assim, vamos lá então, gente, vamos sair agora, vamos lá arrumar nossa tenda que a gente já está incomodando muito aqui. Ela é terrível. É uma grande honra para todos nós. Vocês me dão licença? Vai se retirar tão cedo, Aruna? Perdão, lembrei que preciso alimentar a criação. Sim, é mesmo necessário. Estão sem apetite hoje? Parecem desanimados. Eu também não estou em meus melhores dias hoje. Mas sabe o que eu faço nessas horas? Eu canto. Canto para espantar as preocupações. Isso é mesmo divertido. Quem está aí? Há quanto tempo está aí? Praticamente acabei de chegar. Se me der licença, vou continuar a fazer meu trabalho. Não estou com vontade de cantar agora. Sobre o quê? Você parece ter uma ideia muito errada de mim, Aruna. Fiz alguma coisa que amagou por acaso? Não. Talvez eu esteja vendo coisas. Não sei o que você pensa de mim, Aruna. Sinceramente, até entendo que você e outras pessoas não me entendam contra você. Preciso ver. Espere, Josué. Eu estou me esforçando para mudar esse meu jeito impulsivo de ser. Eu não tenho nada contra você. Nem eu contra você, Josué. Que vestido lindo, Eloy. Josué, como um bom garantidor, dando um presente, um vestido lindíssimo, né? Feito exclusivamente para Aruna. E ela está assim, ai, né? Obviamente que ela vai lá agradecer, porque ele entregou tudo. Eu escolhi, confesso, mas por ordem de nosso líder. Não era preciso, Eloy. Quando alguém nos faz um gesto de amizade, não é correto recusar. Algum problema, Eloy? Não, Josué. Aruna. Que bom que você está aqui. Só vim agradecer. Você foi muito gentil de me mandar um novo vestido. Ele é muito lindo. Que bom que gostou. Pelo menos a nossa cabra está bem alimentada pelos próximos dias. Se as pessoas souberem que você me deu esse presente, isso pode gerar comentários de que existe alguma coisa entre nós dois. Mas não foi você mesma que disse que não devemos nos preocupar com o que as pessoas dizem a nosso respeito? Do seu compromisso. Você está falando da guerra? Não, você sabe. Estou falando de você. João. Pode. Eu só vim mesmo agradecer a gentileza do presente que ganhei. Foi um prazer, Aruna. Não faz isso comigo. Caiam nas minhas mãos, frutas abençoadas. Inês está me esperando para jantar. É melhor eu ajudar a moça antes que ela ponha a árvore abaixo. Você está tentando derrubar alguém aí de cima? Ah, Josué. Só estou tentando pegar algumas tâmaras. Elas não parecem muito dispostas a cooperar. Não são umas tâmaras que vão me vencer. Que coisa mais rara. Você sorriu. Devia fazer isso umas vezes. Me deixe de ajudar. Manda isso. Obrigada pela gentileza. Foi um prazer, acredite. Há coisas que parecem difíceis. Até mesmo em vocês. Eu acho que assim, é difícil o Josué sorrir, né? São tantos problemas, né? Que os momentos felizes, às vezes, vão ficando pífios, né? É tanto problema, é tanta coisa. É toda uma responsabilidade de guiar um povo que esse sorriso meio que se apaga, né? Meio que se esquece. Não que ele não vai ter. Mas ele está focado nessa missão de levar o povo dele até onde ele tem que levar, né? Nós acabamos se realizando. Pronto. Sorri de novo. Com você. Desculpe, tenho que ir agora. Eu tenho que lançar um grito da tia Léa e você daqui a gente tremeceu o acampamento inteiro. Mas está bem. Está bem. Até breve. Amadurecendo como, Josué? As suas atitudes nos últimos tempos. Sua firmeza e a sua coragem. Em crescer. E se tornar alguém que pode ser muito valiosa. Firmada na palavra de Deus. Honrada, honesta, corajosa. Uma moça não. Uma mulher de verdade. Salve, Josué. Salve, Eloy. Aruna, minha querida e corajosa amiga. Que bom te contar. É. Muito trabalho pela frente. De fato? De fato. Eu preciso ir. Me perdoem. Que cabeça, amiga. Ainda bem que eu voltei. Assim, comentando o que aconteceu um pouquinho antes. O beijo quase aconteceu. Estava ali no momento. Estava em uma intimidade. Só que o que ele entrou lá na hora. E atrapalhou. E aí eu não sei quanto tempo mais vai demorar. Porque quebrou um clima. Até que esse clima seja criado de novo. Eu acho que vai ser um caminho assim maior do que a gente imagina. A coluna de areia está desaparecendo. Deus nos abandonou. Tem alguma dúvida? Deus não está conosco. Em termos vícios, nunca esteve com Josué. Deus não está morta. Se inscreva no canal. 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 Sempre disse a Deus que não queria me casar só por casar. Que não entregaria meu coração a alguém que não fosse digno de recebê-lo. Eu sempre sonhei em me casar com um homem de caráter. Um homem pelo qual eu me empenharia em fazer feliz. Eu vejo que Deus fez além do que eu pedi. Eu também vivi muito tempo sem esperança. Eu sei o que passa agora. Eu estive pensando... Será que os hebreus continuariam me tratando bem se soubessem que sou cananeia? Eu ainda me considero hebreia. Mas eu não sei qual seria a reação deles se descobrissem que eu não tenho sangue hebreia. Eles têm esse negócio, né? Que eles estavam quase se prometendo de casar um com o outro. E colocaram essa ideia na cabeça da Aruna de que era cananeia. Então, e pra não prejudicar a liderança de Josué, ela decidiu se afastar dele. Só que ela não fala o motivo. Ela fala que não pode, não pode, não pode. E não fala o motivo que isso causa também. Não saber o motivo causa um estresse no Josué. Causa, né? Um desconforto. O que importa é que a Aruna é uma grande mulher. Quer que eu te considere hebreia ou cananeia. Uma grande mulher que muito me orgulha. Não temos mais nenhum compromisso, nunca mais teremos. A minha filha deve ter um jeito de resolver isso. Não adianta, não tem. E o melhor que eu posso fazer é me conformar de vez com isso. Fábio, Mirafelma. Fábio. Eu tenho acabado tudo com o homem que eu amo. Sem poder explicar por quê. Sem poder dizer o real motivo da nossa separação. Eu já lhe disse a verdade, Josué. Que nós não podemos mais continuar juntos. Mas não me disse o mais importante. Nós estávamos bem, não é? Cada dia novo era mais um passo na direção do que planejávamos. Do que queríamos viver juntos. Certos dias trazem surpresas. E nos fazem repensar tudo aquilo que parecia tão forte, tão certo. E por mais que dou, Josué, você sabe o que é o correto a fazer. Sempre o levarei comigo, Josué. Você fala como se nós já fôssemos coisa do passado. Eu não consigo, eu não posso aceitar. Não, a menos que você me convença de que o que está te motivando é a mesma razão forte. Eu não posso exigir isso de você. Você tem que estar voltado só para a sua missão, Josué. Liderar o povo de Israel. Finalmente conseguimos. Eu vi os mesmos valores, a mesma fé. Vai embora, Josué. Eu te suplico. Aqui é muito difícil. Eu não sei, né? Se é arriscado para ela dizer, né? E eu acho que para... Se ela quer ter um relacionamento a mais com Josué, eu acho que devia ter a confiança. Mas eu entendo também não haver a confiança de colocar a vida dela na mão de uma pessoa só, né? Enfim, eu entendo ambos os lados. Eu entendo ele, entendo ela. Eu entendo confiar, eu entendo não confiar. Tipo assim, uma confusão danada. E vamos acompanhando aí. Dá para voltar quando você também está sofrendo com essa situação? Por favor, não me pressione. Eu vou ser de insistir. Eu não posso explicar o que está acontecendo. Por quê, Ana? Por quê? Eu simplesmente não posso. O que vai fazer, não é, Josué? Você está duvidando de mim outra vez? Eu sou seu líder. Eu exijo que você me conte o que está se passando. Eu não acredito que eu ouvi isso, Josué. Você está usando a sua autoridade de líder para resolver algo entre nós? Vai embora, Josué. Vai embora e não me procure nunca mais. Nem sei por onde começar. Eu acreditei em algo com todas as forças. E depois eu vi isso se tornar uma mentira diante de todos. Eu quis tanto acreditar nessa história que acabei... Rompendo comigo. Sem qualquer explicação. Eu não me achava mais digna de estar com você. E também não me achou digna da sua confiança. Você viu em mim. Escondeu o que aconteceu. Ah, você está aqui, Josué. Samara, filha. Eu vou providenciar o seu chá preferido, Josué. Samara, por favor, nos deixa sóis. Eu até poderia me abrir com o homem que eu amo. Mas nunca com o líder de toda Israel. Você está falando do mesmo homem, Aruna? O povo jamais aceitaria que o líder de Israel se casasse com uma cananeia. Aruna, mesmo que você tivesse sangue em cananeio, você jamais deixaria de ser uma de nós. Porque eu achei que seria melhor para você e para o nosso povo. Não considerou o homem que te amava e nem o seu líder. Não me considerou como deveria. Eu sinto muito. Quando é falado, né, já é tarde demais. A confiança já foi quebrada. Josué já não confia mais em Aruna. E aí, para reconquistar essa confiança, né, é um caminho bem longo. Porque eu acho que conquistar a confiança já é difícil. Só que reconquistá-la novamente é bem mais difícil, gente. Porque algo que já foi quebrado. Agora eu percebo. Eu errei. É claro que eu te perdoa. Eu não posso me relacionar com alguém que não confia em mim. E também não posso me relacionar com alguém que eu não confio mais. Eu visto. Não há mais nenhuma confiança entre nós. Nenhuma das partes. Temos a vontade de Deus. Vencemos a batalha. Maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e edificar essa cidade. Obrigado, meu Deus. Em seu nome, conquistamos Jericó. Obrigado, Senhor. Você. Por favor. Aprocime-se. Espero que um dia você nos mostre seu gosto. Mas enquanto preferir a sombra da modéstia, eu saberia respeitar sua decisão. Só faço questão de cumprimentá-la. Porque mais uma vez, você nos ajudou a realizar a vontade de nosso Deus. Como não? Você se limitou a ver nossa luta em Jericó sem intervir em nosso favor como você fez? Por que não era preciso? A sua voz. Que bom que o Josué reconheceu pela voz, né? Porque tem inúmeras séries e filmes e tudo que a pessoa convive 24 horas com a pessoa. A pessoa bota uma máscara, bota uma roupa, não reconhece a voz, né? Nossa, gente, a voz é uma coisa que você convive com a pessoa, você vai, assim, vai matar na hora. E, graças a Deus, aqui foi coerente, né? Ele reconheceu pela voz. Esse é o único segredo que restava. Essa é a minha maneira de mostrar a você que estou cumprindo o que lhe prometi entre nós. Soldado amascarado. Eu não posso negar que é uma enorme surpresa. A verdade é que você luta tão bem contra os guerreiros homens. Eu decidi abrir essa parte da minha vida a você. Te procurei na manhã do primeiro circo, Jericó. Lembra? Sim. Mas lembra. Então. Não sei a primeira batalha de Canaã, tão próxima, vura, em que nossos guerreiros lutaram. A autoridade, a firmeza com que você comandava. Eu pude perceber Deus guiando, protegendo a todos, até a vitória final. E a Hebe também conhecia. E com Jesus reagiu. Na certa valorizou o seu gesto, reconheceu sua honestidade. Íntegro e justo. Então sim, valorizou a minha atitude. Mas como eu já esperava, ele ficou surpreso com a minha revelação. Como você sentiu sempre com ele? No começo foi difícil, mas depois eu me senti bem comigo mesma. Leonardo. A Mareira ainda não brotou. Será que vai demorar muito? É só questão de tempo. Enquanto outros vão crescendo aos poucos e conflorescendo o tempo de vida. Como você é? E como eu disse, como é o como está sendo, né? É um processo de recuperação de confiança que está chegando aí no momento dos nossos amados finalmente ficarem juntinhos, que é o que a gente quer, né? Vamos falar a verdade. Eu decidi não guardar nenhum segredo de você, Josué. Mas o tempo sempre mostra quem somos de verdade. E ele mostrou que você... Você é uma mulher em quem eu posso confiar. Você provou que confia em mim. Me respeita, considera. Então eu posso voltar a confiar em você. Agora já não há nenhuma negra demais. Como é bom poder voltar a te olhar como antes. Antes? Sim. Como antes. Nós e Aruna temos um bom promisso. Que Moel e sua família que generosamente criaram Aruna também conhecem as minhas intenções. Eu peço a todos que por favor espalhem a notícia de que assim que voltarmos da próxima batalha contra Ai, que haveremos de vencer, com a ajuda de Deus, Israel será testemunha de uma união sonhada há tempos. Aruna, aceite esse anel como símbolo do nosso companhia. Gente, a querida não gostou nem um pouco do casamento deles. Ela já tinha esse processo, sabe? Ela queria também. E aí ela não gostou nem um pouco. Ela tá revocada. Só que ela não guardou nada. Ela saiu de ou não, né, gente? É por isso que eu falo. A inveja já existe desde sempre. Sinta pena de mim. Eu vou pegar você. Não para o clube, tio. Eu vou sair e volto quando o Samara estiver mais calma. Me peça tudo menos calma. Estou muito, muito nervosa. Ai, pronto. Ficou bom? Um casaco, meu grande amor. Para que eu não derrube tudo na hora. A decoração, os convidados, até o som do sacerdote. Quando eu fico nervosa, eu fico ainda mais desajeitada. E que possamos ser muito felizes. Hoje é um dia especial para todo o nosso povo. Temos o privilégio de oficializar a união de dois casais de muito prestígio. Se vocês se lembrarem sempre disso, construirão um amor forte, capaz de resistir aos dias maus e superar todas as dificuldades. Meu objetivo todos os dias será fazer Josué feliz. Eu fui aquilo mesmo, meu amor. O Deus dos Hebreus está lançando pedras no céu. Quem pode enfrentar também o poder, majestade? Deus permanecer confiante. Somos mais e maiores. É, queridos, os deus dos Hebreus estavam jogando bolas de fogo do céu. E aí eu quero ver você bater de frente. Você não achou que era maior? Que pena que você não é, né? Deus sem rosto, poderão te ajudar. Deus está comigo, Josué. A vida dela está em minhas mãos. Escapando, filhos. A missão que Deus lhe confiou é mais importante que tudo, meu amor. Tudo nós. Não se atreva a falar assim com a minha esposa. Você se rende e me entrega a vitória agora, mas não morre. Não se entregue, Josué. Não sucumba à chantagem. Eu morreria infeliz, bom, pelo bem de Israel. Volte aqui! Cuidado! E aí, gente, tem todo um resumo, né? Uma lição de tudo que eles passaram e tudo que eles ainda vão passar nessa história. Estão meus, nada nos deteria. Como não nos deteve? Dizem que ao final da vida, devemos ser capazes de entender o propósito da nossa existência. Mas eu sou um velho, agora. O que faz de mim uma senhora também? Com os olhos da mocidade, do amor que me tomou, de que você era e ainda é a companheira da minha vida. Um lugar lindo. A mãe do nosso povo que começou a nascer hoje. Como o canal é linda. Essa é a terra que Deus prometeu a Abraão e Isaac Jacó. Como prova de sua aliança no seu povo escolhido. Nós somos o povo escolhido por Deus. Estamos realizando sonhos de milhões, Josué. Dos nossos pais, avós, de todos os nossos antepassados. Não foi nada, Ana. Já passou? Você não precisa se envergonhar por ter sentimentos, Josué. Eu guardo. Se vocês tenham gostado de ter assistido esse vídeo, comentem quais são os próximos cadais bíblicos que vocês querem ver aqui no Nada Faz Sentido. Saia desse vídeo e vai assistir a outros vídeos do canal. Um beijo. Tchau, tchau.